Vocês agora são batedores e atiradores. Eu sei que já ouviram isso, mas eu vou repetir de novo. Atiradores não trabalham sozinhos. Vocês trabalham em equipe. Localizador, atirador. Localizador, atirador. Localizador, atirador. Localizador, atirador. Podem abrir o estojo. Tirem seus rifles M40A1. E agora, vão repetir comigo. Este é o meu rifle. Este é o meu rifle. Existem muitos como ele, mas este aqui é meu. Existem muitos como ele, mas este aqui é meu. Sem o meu rifle, eu não sou nada. Sem o meu rifle eu não sou nada. Sem mim, meu rifle não é nada. Sem mim, meu rifle não é nada. A infantaria morre por mil e quinhentos tiros desperdiçados. Isso mesmo. O atirador de elite morre por aquele... Tiro... Perfeito. Novo. Fogo. 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 E eu fiquei viciado. Novo. Fogo. Fogo. Novo. Fogo. 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 Novo. Eu queria a névoa rosa.